Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, minhas amoras do meu canal. E aí, como é que tá vocês? Estão bem? Ai, gente, tô morrendo de fome. Tô, ó, na tremedeira, na correria, mas a gente vence, né? Meu nome é Natália Freitas Ramos, sou da cidade de Gandu, Bahia. Sejam todos vocês bem-vindos, todas bem-vindas no canal da Nath Ramos Oficial. E aí, gente, vocês também estão na correria do cestor? Olha o meu cabelo, bate o coração assim, com os cabelos arrumados. Ai, gente, eu vou dizer a vocês, viu, que é correria por cima de correria. É, mas tem um ditado, né? Quem corre vence, não é não? Eu vou botar farinha mesmo, viu, gente, que hoje a comida não tem feijão cozido, só tem aquele feijão, que eu disse a vocês que ia ser 10 dias, eu acho que ia 15 já. Então, ó, pimenta aqui, né? Eu gosto. Ah, Nath, bobagem. O estômago, depois Sara. Ó, minha comida, feijão, arroz, pimenta, ovo, de novo. E o que, Nath, mais? Galinha, gente. Não briga comigo, não. Não, não briga com a Nath, não, por favor. Não briga, não, que... O que tem pra hoje é isso aí, a gente tem que só agradecer a Deus, tá? Obrigado, Senhor, por esse almoço. Que me faça muito bem na minha casa, na de vocês também. Que Deus providencie aquilo que você está desejando em teu coração, que só tu e Deus sabe, tá bom? Vamos almoçar? Gente, olha, vocês sabem que Nath é dessa, né? Passou da hora de comer, eu vim correndo. Quando eu estou perto da casa de manhã, né? Eu filo a boia lá. Quando eu estou perto da casa da minha irmã, eu filo a boia lá. Mas, como a gente está aqui pelo centro mesmo, eu corro aqui em casa. Netinho, pelo amor de Deus, me deixa em casa pra comer, né? Então, vamos comer, porque tem que cair fora. Comendo aqui, postando vídeo pra vocês e caindo fora, gente. Porque já é final de mês e acho que aqui tem até um ossinho, ó. Deixa eu dizer a vocês. Ontem, fui fazer o exame do olho. A velha Nath aqui, fazer igual meu filho Jefferson. A velha Nath aqui tá, é mal do zóio. Mas, né, gente? O doutor Roberto Dewey mandou a menina me caminhar lá pra Valença. Né? Aí, vou fazer o tratamento lá em Valença. Fazer lá uns exames da curva do olho. Gente, Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Aproveitei também, logo, minha quarta dose da vacina. Tô com o braço aqui, ó. Só pela causa. Só por Deus mesmo. Olha o outro negócio molinho, ó. Tá vendo? Só gosto assim. Se não for assim, nem me dê. Ai, gente. Desde criança que a gente comeu o gocinho. Com bem o pimento e comi um. Né? Não tem coisa melhor, não. Ai, gente. Comida boa é aquela que mata a fome, tá? Ainda que feijão e arroz de novo é o pão de cada dia. Eu disse, faz por ti que eu te ajudarei. Matarei minha fome, meu... Meu unido venceremo. Arroz e feijão. É. Não tem o macarrão? Não tem. Não vou dizer pra vocês. Ai, tem o macarrão ali. Tava com preguiça de fazer. Mentira. Não tem o macarrão. Tava essa semana com vontade de tomar uma sopinha. Ai, não tive como fazer. Ovo é tudo, né? Eu amo ovo, gente. Tem pessoas que chegam hoje, sexta-feira, que nem tem feijão, nem tem arroz. Então, eu dou graças a Deus. Obrigada, meu Deus. É. Obrigada aí, você está dizendo que Nath está bonita. É porque só está andando arrumada, né, gente? Chegar na casa do povo com a cara feia, ninguém gosta, não. Ai, que ninguém abre porta. Não é pra ser convencida, não, mas Nath é bonita mesmo. Eu digo a vocês, né? Nath nasceu bonita, mas nasceu rica. Não é melhor a gente ir construindo, né? Eu gosto. Claro, se meu pai tivesse, eu fosse uma riquinha, né? Bom, também. Mas... Vai trabalhar. Meu pai botava a gente pra trabalhar desde pequenininho. Ai! E assim, gente. Agora eu vejo meus amantes de galinha mesmo. Mas eu não tenho comido só galinha aqui, não, viu? Observe meus vídeos. Sou rainha da galinha aqui, sou. Mas... Vocês devem ver também que eu como outras coisas. Gente, eu tomei a vacina. Porque foi assim, ó. Toda entupida. Dor de cabeça, dor no braço. Nossa, gente. Se já tava com frio. Parecia que eu tava com a cesã dentro de mim. Na batedeira dentro de mim. E a moça falou, né? Toma... Chega em casa, toma de pirona. E eu já carrego a de pirona dentro da... Dentro da bolsa. Porque caso alguém da equipe ali tá com alguma dor, toma de pirona. Né? Se tá com dor de cabeça, toma de pirona. Mas eu esqueci de ontem botar uma de pirona dentro da bolsa. Aí pronto. Quando eu tomei, que eu fui atendida, já ia dar seis horas da tarde. Quando eu fui atendida pro doutor Roberto. Aí... Cheguei em casa, o braço de parecer que tinha levado a porrada. Especada. Especada. Ai, meu Deus do céu, meu braço. Botava pra cá. Aí é uma dor, né, gente? E aí eu nem senti a dor que a menina... Na hora que deu uma agulhada, eu nem senti dor. Ai, gente. Obrigada pelo carinho de vocês mesmos. Você aí de Gandu e região. De Valença Maria. Beijo. Obrigada pelo carinho de todos vocês, gente. Obrigada mesmo, ó. A gente já vai bater aí nossos quatro mil e quinhentos, né? Glória a Deus. Ok, gente. É assim. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estar aqui com vocês. Eu sempre fui assim. Tá? Derramei tudo. Deixa eu segurar, que é melhor. Então, aí, um beijo aí pra todo mundo da plataforma. Tá? Ainda tô sem o celular. Não tô tendo tempo de anotar, tá? Não tô tendo tempo de dormir. Imagino de anotar os nomes de vocês, gente. Me perdoa, pelo amor de Deus. Gente, eu tô com a dor no pé. Que eu não sei o que é isso, essa dor nesse pé. É no peito do pé, sabe? Eu vou ter que comprar um tênis. Vou ter que comprar um tênis, por quê? Complicado. Eu chego na casa de manhã já botando o pé pra cima e... Ai, meu pai, dá uma massagem aí no meu pé. Sai de mim, dá no meu. Ai, meu pai, é bom a gente ser assim, a tênis. Né? Aí, quando eu chego, eu boto o pézinho assim pra cima. Fico a massagem nele, assim, ó. Tá, tá. Eu como cedo, porque eu não como de noite. Não dá um... Mas eu tô com uma ansiedade, que só Jesus não causa. Ô, gente. Final da galinha que é bom, né? Hum. 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 Ai, eu estava, irmão. Gente, beijo no coração de vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus... Provenecer tudo aí pra vocês, tá bom? Continue se inscrevendo, continue dando like. Continua aí comigo, tá? Só tenho a agradecer a vocês que tá chegando meus novos inscritos aí. Muito, 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 muito obrigada, tá? Já, já, os beijos tá de volta, tá? Eu tenho que olhar pra cá. Já, já, os beijos vai tá de volta, tá bom? Beijo aí pra você que é da região de Salvador, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba. É, Salvador, já falei, né? Porto Seguro, Eunapos, Itabuna, Ilhéus, Jiquié, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana. É isso aí, gente. Muito, 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 muito obrigada. Que Deus abençoe. Beijo aí no coração de todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Conto com vocês, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, é mais sábado, né? Se tiver vídeo, beleza. Se não tiver amanhã, tem domingo, tá bom? Mas, vamos torcer que tem amanhã, né? Beijo. Fica com Deus, gente. Continuo pedindo pra vocês orar pela sobrinha da Gleice, né? Ela não me deu o nome da menina, mas as intenções, que seja, né, pra sobrinha de Gleice, ore por ela, tira um minutinho, reza uma ave maria, um pai nosso, um santo anjo, em pró do anjo de guarda dela, tá? Que Deus vai estar fazendo a obra, que vai direcionada pra ela, a oração. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau. Tchau.